E domingo é dia de clássico em Feira de Santana. Mais uma vez teremos o jogo Fluminense vs Campinense. E aí, será que o touro de Feira de Santana consegue bater a raposa? É isso que a gente foi ver nas ruas e você confere agora a opinião do torcedor do Flusão. Vamos lá. O senhor acha que nesse próximo domingo agora o Fluminense, ele consegue vencer o Campinense aqui em Feira de Santana? Eu estou torcendo que o Fluminense canha, porque ele joga pelo empate, tem toda a vantagem de ir jogando em casa, de se classificar para outra fase. Rapaz, eu acho que, como diz a história, eu acho que ele tem tudo para ganhar. Eu não sou aquela pessoa que tenho certeza, mas em tudo que ele está jogando em casa, eu acho que ele tem tudo para ganhar. Porque o outro não é muito falado também, não. Com certeza. A gente tem que dar 2x0 no Campinense, que é para subir para a primeira divisão. Você acha que sobe para a Série C? Tem que subir. Consegue classificação? Consegue, com certeza. Sou Fluminense desde que nasci. Rapaz, eu quero 2x0. Fluminense, vai dar fru. 2x0, está bom demais. Acompanho você para o time? Acompanho. Vai dar tudo certo, domingo nós vamos abrocar. Consegue sim, só depende dele, né? Depende dele e da torcida dar o maior apoio aí, vai dar tudo certo. E como você viu, o torcedor promete lotar o Jóia da Princesa neste domingo. Nós fomos também até a sede do Fluminense de Feira conferir como está a movimentação. Ana Araújo, aqui do administrativo do Fluminense de Feira. Como que está a procura de ingressos para o jogo do Fluminense no próximo domingo contra o Campinense? Está uma procura boa. Está começando a ter um movimento bom, certo? Começamos a venda na última terça-feira, certo? Mas como sempre, o pessoal de Feira de Santana deixa mais tudo para cima da hora. Olha, aqui na sede já foram vendidos em média uns 400 ingressos, certo? Porque eu não fechei hoje ainda. Porém, nós temos outros pontos de venda também na cidade, que eu não arrecadei, a gente se arrecada no sábado. Até quando duram as vendas dos ingressos? Olha, aqui na sede vai estar aberto até o sábado, entre duas e três horas, certo? Vai ser direto, então está durando aqui até sábado. E depois no estádio a partir das 10 horas no domingo pela manhã. Ana, por quanto o torcedor pode comprar o ingresso aqui na sede e nos pontos de venda? Olha, nessa primeira venda antecipada está a 10 reais, certo? Que vai até sábado, ou até quanto durar os estoques. Não sei para quanto vai, mas vai ter um aumento significativo para o domingo lá no estádio. Quais são os pontos de venda? Casa Esportiva, Mariana Esporte e Grisão Calçados. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.